Quero ouvir Gustavo Uribe e Tainá Falcão Uribe a respeito desse número que mantém aquela situação de empate triplo técnico aqui na maior cidade do país. Um cenário muito embolado e tem um dado do Datafolha que é muito interessante, que é a certeza de voto. Se a gente vai para esse número, a gente vê que 77% estão totalmente decididos, ou seja, 22% do eleitorado ainda pode mudar de voto. Isso em menos de... a gente está falando de 14 horas para o começo dos votos, da votação no Brasil inteiro. Então o eleitorado paulistano ainda não tem sua certeza, a gente está falando de 77%, mas ainda pode ter mudança. Tem outro dado interessante que é a rejeição. E nesse dado do Datafolha a gente pode ver, por exemplo, confirmando que Marçal mantém um pico de rejeição, mais da metade do eleitorado paulistano não pretende votar nele, 53%, ante 38% de Boulos e 25% de Nunes. Então vamos observar agora como a rejeição pode fazer efeito no segundo turno, porque em segundo turno você costuma, pelo menos o eleitorado, votar naquele que ele tem uma menor rejeição, não necessariamente o candidato seu favorito. Vamos lá. Vamos lá. E aí